17h41, a Thalga tá me ligando, gente, peraí. A Thalga me ligou perguntando ao Teomanzinho, o Teoman dormiu 4 da tarde, ele tá dormindo tranquilo, graças a Deus, porque ele tem que descansar pro corpinho dele e ir se recuperando, né, gente, no descanso. Ele tem dormido muito mal à noite, então, ele tá dormindo tranquilo, deixa ele, a febre já, eu mediquei, então, a febre baixou, tá sem febre, tá dormindo tranquilo, graças a Deus, deixa ele lá. O Leon tá aqui, né, Leon, esses dias tá abandonado, ninguém tá dando atenção pra ele, né, Leon, fala, ninguém me dá atenção nessa casa, pessoal, ninguém quer saber de mim, todo mundo fica cuidando daquele pequeno humano e eu tô esquecido, gente, tô abandonado. Gente, minha casa tá assim. Esses tapetes chegaram pra mim no sábado, foi no dia que o Teoman começou a ficar com a febre, que eu tava fazendo a faxina aqui nesse quarto, vocês lembram? Depois eu tive que interromper a faxina, porque aí eu comecei a ficar cuidando dele e desde então ficou aqui, porque eu falei, antes de colocar no chão, eu quero limpar o chão, né, mas ficou. Esses aqui eu coloquei porque eu limpei tudo ontem. Ontem o Talga foi fazer a janta, eu vim aqui, passei mope em tudo, deixei tudo limpinho, botei os tapetes e o resto ficou, gente, porque tá cheio de roupa aqui, ó, toma xarope, vomita no xarope, cai a roupa, coisa no chão. Ai, gente, cozinha. Cozinha eu não fiz nada hoje. Tem coisa aqui de cebola que o Talga trouxe, ó, foi ficando. Esquentei um arroz aqui, ficou panela. Tá assim, gente, a situação de quem tá com criança doente em casa, a gente larga as coisas, deixa quieto, gente. Eu tô muito cansada, o Talga tá muito cansado, a gente fica preocupado, a nossa cabeça não consegue funcionar, o Talga não consegue trabalhar direito, porque ele fica, assim, tá vendo, me ligando a cada meia hora, preocupado, querendo saber se tem uma comer, se tem uma dormiu, sabe, preocupação, a gente fica, a gente não dorme à noite. E o Talga, a gente fica acordando de meia, meia hora. A gente dorme, é meia hora, daqui a pouco que eu vejo o Talga tá lá, eu não levo um susto, tá fazendo aqui, homem. Ele tá lá com o revolvinho, assim, pra ver a temperatura, gente. Esse homem tá andando armado, assim, ó, o tempo todo, com aquela arminha de ver a temperatura. Tá sempre andando armado, com um termômetro, assim, que loucura. E agora eu tô, assim, não sei se eu limpo a cozinha, eu tava sentada no computador tentando editar vídeo pra vocês. Se não, eu fico um tempão sem postar, e vocês ficam preocupadas também. Eu não consigo terminar a edição, eu fico pensando na cozinha, fico pensando no Teomão, fico pensando que eu tenho que ficar. Ai, gente, tá assim, né, mas vai melhorar. Esse é o estado, né, gente? Esse é o estado. Tá chocado, tá passada, pois é, gente. Hoje é o quinto dia que o Teomão tá tendo febre persistente, febre muito persistente. E a gente tá preocupado, que aí ele toma o remédio, passou o efeito do remédio, a febre já começa a subir de novo. Cinco dias, gente. Hoje já é o quinto dia que a gente não dorme. O Tolga muito preocupado, tá fumando igual a Maria Fumaça, porque fica estressado. Eu só no xarope de passiflora. Ontem à noite eu passei muito mal. Acho que todos aqueles dias também, acho que minha pressão caiu. Mas, assim, dias de luta, dias de glória. Os dias de glória, eles chegarão. Então, a gente entrou em contato com a médica dele, perguntando se é normal que já é o quinto dia de febre persistente. E ela falou que o esperado é que, pra esse tipo de vírus que ele contraiu, que tenha febre até seis dias, né? Você pode até seis dias ter febre. Então, assim, eu tô agoniada, angustiada. Fico andando pra lá e pra cá. Tá me dando crise de ansiedade. Me dá dor de barriga. Eu tô me sentindo quente, a mão gelada. Não tem preocupação, sabe? Eu tô orando, assim, pra Deus, pra que hoje essa febre ceda. Vamos orar, amigos? Vamos orar? O Tolga saiu pra trabalhar com a cabeça muito ruim também. Então, vamos lá, né, gente? Supo de laranja. Não vou colocar muito, não. Porque ele tem que tomar tudo. Xarope, espectorante. Esse daqui, ele não toma de jeito nenhum. Ele já vomita na hora. Ele tem gosto, sabe do quê? Pasta de dente. Colgate. Um gostinho bem suave de menta, sabe? Hortelã. Mas esse daqui, ele não consegue. Vou colocar aqui. Então. Ai, gente. Preciso colocar. Uma colher. Eu sinto, assim, que eu tô envenenando o suco demais, gente. Cada... Eu, hein. Eu, hein, Daniela. Eu, hein. Dei uma organizada aqui. Aspirei. Pra gente conseguir ir sobrevivendo, né, no meio ao caos. Agora o aspirador tá aqui. Já aspirei aqui. Acabei de aspirar a cozinha. E agora são onze e meia. Então, eu vou parar de mexer com essas coisas. E vou vir organizar essa cozinha pra eu poder cozinhar. Gente, o tal que acabou de chegar. Olha a zorra. Eu só vou jogando as sacolas aqui em cima. Eu vou mexer nisso aqui. Não dá, né? Eu tenho que fazer comida. Gente. Aí ele trouxe um abacate. Um abacatinho desse tamanzinho, assim, ó. É avocado, né? Cabe assim na palminha da mão. Isso aqui custa umas doze liras. Mais um abacate, seus olhos. Aí aqui tem a carne moída. Pra eu fazer o meu kiofté. Isso aqui já tava aqui em cima. Maçã que ele trouxe ontem. E laranja que ele trouxe ontem também. Aí ele trouxe morango. Que o Teoma tá pedindo morango. Então, o que ele conseguir comer, a gente dá, né, gente? Aí aqui tem morango. Tudo caro, né, gente? Mas 27 liras. O quilo tá 35. E aqui eu togo até... Olha que bonitinho, gente. Tá chegando as cerejinhas. Olha que lindo, gente. Tem uma... Olha, 32 liras. Essa caixinha de cereja. Olha, vem até com o olhinho turco aqui. Gente, achei muito bonitinho. Dá até pra dar de presente, não dá? Tão bonitinho que eu achei. Comidinha quase pronta. Ali eu peguei todas as coisas de feira. Joguei tudo ali, ó. Joguei tudo ali. Depois eu venho higienizar pra poder guardar. Porque já tá quase na hora que tá acostumando a dar febre no Teoman, né? Os intervalos. Tá quase na hora. Aí eu já começo a ficar um pouco nervosa. Ficar com tremedeira. Eu já começo a ficar tensa. O Tolga também. Aí o Tolga fica mandando mensagem. E aí? Como que ele tá? Eu tenho que ficar com o termômetro na... Aí, gente... Gente, eu já nem sei mais o que eu tava falando com vocês. Eu não sei se eu já dei uns updates pra vocês aqui. Mas, assim... Teomanzinho continua tendo febre. Tá bem persistente. Porque juntou muita coisa. Juntou a virose que ele pegou. Aí que deu conjuntivite. E juntou com uma infecção no ouvido. Com a garganta que ficou ruim. Com o muco que tá no peito. Juntou um monte de coisa. Com o nascimento de dente. Gente, vocês não tem noção. Coitado menino, assim, sabe, gente? Pois é. E aí ele tá tomando um bocado de remédio. A gente vai ficando ansiosa. Eu tô naqueles dias. A gente já fica... Tá com os hormônios também. Tô com os hormônios meio ruim. A pressão cai. Ah, Jess. Tá essa loucura aqui. Dias de luta. Dias de glória. Tá? Tô tentando dar uma animada aqui. Pra ver se a gente... Oh! Né? Espanta. Ai. Aí a gente conversou com a pediatra. Minha mãe falou assim. Dani, não se apavora. Ela fica tranquila. Tipo, né? Se continuar assim, leva ele na pediatra. Ela vai fazer um exame de sangue. Deve fazer um raio-x, alguma coisa. E... É isso aí, sabe? É isso aí. É... E aí a pediatra dele, a gente entrou em contato com ela hoje. E aí ela falou que é normal, né? Esse tipo de vírus, assim, que já é esperado que dê febre por seis dias. E a gente ainda tá hoje no quinto dia. Então, teoricamente, né? Ele poderia continuar tendo febre hoje e amanhã também, né? Mas ela falou, se continuar assim, hoje ainda, vai avaliando. Se continuar durante todo dia, durante toda noite, traz ele amanhã. A gente tinha o retorno já agendado com ela pra sexta-feira, amanhã uma quinta. Então, ela falou, antecipem. Ao invés de vir na sexta, já vem aqui amanhã. Que aí ela vai dar uma nova examinada, né? Com certeza. Vai fazer uma nova avaliação. Vai ver o peito, como que tá. De repente pedir um exame, provavelmente, né? De sangue. Vamos ver, gente. Mas eu tô rezando pra... Tô rezando pra parar, gente! Socorro! Olha que dia lindo, gente. Um sol gostoso! Ah! E a gente tudo aqui, gente. Minha sogra também tá ruim. Tá com infecção na garganta. Tá sem voz a bichinha. Ela me ligou. Ela tá toda preocupada. Fica ligando, assim, dez, dez minutos também, coitada. Ela falou, Dani, desculpa de não poder ir aí pra te ajudar. Mas é porque eu também tô muito ruim. E se eu for, vai acabar sendo pior. Porque eu também tô com meus vírus aqui, gente. Né? A gente precisa deixar... Fernanda, fica quieta aí você. Pode ficar quieta aí você, coitada. Ela não tá conseguindo nem falar. A voz não sai, sabe? Mas é isso. Vamos que vamos! Os dias de glória chegam logo. Pratinho de vitaminas pro meu bebê. Gente, o bichinho parece que sente, né? Que tem alguma coisa de errado. Tem o manzinho aqui com febre. E o Leon fica ali, ó. Olhando pra ele. Chega perto e fica olhando. Bonitinho. Fica olhando. Gente, tem um monte de comentários de vocês que eu tô recebendo. Pessoas perguntando por onde anda o Leon que não aparece mais nos vídeos. Cadê o Leon que não aparece mais? Será que ele fugiu? Será que a gente colocou ele pra rua? Será que ele tomou um chá de sumiço? Gente, o Leon dorme, tá? O Leon passa praticamente a manhã dormindo. E a noite ele fica assim. É duas da manhã e ele tá correndo com o ratinho de borracha aqui na sala. Então é por isso que vocês não vêem. Agora, por exemplo... Ele tá dormindo. Ele se esconde num lugar bem escurinho. Ó. Eu até fecho a cortininha pra ele ficar tranquilo. E ele fica ali, tá? Às vezes ele fica... Senta assim, ó. Em alguma dessas cadeiras aqui embaixo da mesa. E dorme ali. Ele tá sempre dormindo, tá, gente? Mas ele tá bem. Daí, né, minha gente? O que que a gente faz? Quando tá com a criança doente e não dá pra fazer muitas coisas, a gente vai fazendo só manutenção. Só tirando a casa do caos. Não dá pra lavar banheiro. A gente faz uma manutençãozinha básica. Limpa a pia, passa o paninho aqui com o desinfetante aqui na pia, limpa o vaso, passa o mope no chão e acabou. Não dá pra lavar, não dá pra esfregar? Sem problemas. Mas não tem que dar atenção pra ele. Eu só vou apagando incêndio. É a primeira virose que o teu mopega, né? E não tem remédio pra vírus. Acho que por isso que tanta gente acabou morrendo com o coronavírus, que é um vírus muito forte. Como não tem remédio pra vírus, né, gente? A gente só vai controlando os sintomas, que é febre, é tosse, o desconforto, mal-estar. Só o que tem a ser feito. Não tem mais o que ser feito, sabe? A gente fica cansado, ansioso, preocupado, angustiado. Enfim, gente. Aí começa a dar... Olha, gente. Isso daqui, ó. Tá saindo umas manchas em mim, ó. Parece que eu fiz exame de sangue até, né, gente? Tá saindo umas manchas em mim do estresse que eu passei esses dias, sabe? Do nervoso que eu tava. Que eu tava, não. Que eu tô. Tô tentando controlar, né? Mas a gente fica, né, nervoso, preocupado. Meu Deus, eu vou ter que voltar no hospital. E aí, o que que vai acontecer? Ai, gente, socorro! Dias de luta. E os dias de glória vem na sequência, né, gente? Então, vamos esperar os dias de glória que já vem chegando já já. Gente, é assim que tá a situação. Seis dias com o teu manzinho com febre. Ontem o Tolga fez o jantar. A gente largou tudo, tá? Tem coisa de almoço, de lanche, de café da tarde, de café da manhã. Tudo jogado aqui pra variar. Ah, tá uma belezinha. Aqui os cambadinhos de remédio. Agora, é... Eu vou trocar o teu man. E a gente tá levando ele lá no retorno com a médica. E graças a Deus, gente. Depois de seis dias de febre. Incessantemente. Que, tipo, ele toma o remédio. Passa o efeito, a febre volta. Passa o efeito, a febre volta. Passa o efeito. Seis dias, assim. Com a glória, pra glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Essa madrugada, ele não teve febre mais. Ai, gente. A última vez que eu dei o xarope foi às nove da noite ontem. E agora já são nove, nove e pouco da manhã. Ou seja, já fazem doze horas e ele não teve febre. Ai. E foi o que a pediatra falou. A gente já espera que sejam seis dias de febre com esse vírus aí. Foi seis dias exatos de febre. E eu espero que a febre não volte mais. A gente... Eu vou me trocar, né? Claro, eu vou trocar o teu man. Ele tá terminando de tomar o café dele. A gente vai voltar pro retorno. Você tá percebendo a minha voz? Será que você tá percebendo? Agora quem tá começando a ficar ruim é eu e o Tolga. O Tolga já acabou de ir no posto de saúde. O médico já deu antibiótico pra ele. Porque ele tá com a garganta... Com um pulso na garganta. Minha garganta também tá esquisita. Essa noite o Tolga dormiu com dois edredom. Se tremendo de febre. Ele teve febre também. Assim, gente. Tá uma loucura. Nem estou dormindo mais. Já não saio com os amigos. Hoje uma amiga minha me chamou pra ir no shopping. Ela tá vindo de outra cidade aqui. Falei... Não vai dar, meu bem. Não vai dar. Por quê? Né? De que jeito? Eu tenho que levar o teu mundo no retorno com a médica. Não tem como. Hoje não dá. Infelizmente. Já não saio com os amigos. Eu sinto falta dessa paz. A escola é o quê? É um misto de prazer e agonia. A música se encaixa perfeito, gente. Ai! Olha que cozinha. Então tá, gente. Enquanto eu terminei de tomar o café. Eu vou começar a enfiar as louças. Porque eu consegui. Já tá lavando um pouco. Gente, chegamos quase agora do hospital. Da consulta do retorno com a médica. Do teu mãe. E graças a Deus ele tá super bem, sabe? E ela deu risada. Ela falou assim. É normal. Ela falou assim. Tem criança que continua ficando doente por um ano. Depois que começa a ir pra escola. Porque começa a ter contato com muitas coisas. Né? Coisas que dão alergia. Coisa que pega vírus. Tem bactéria. Só que isso ela falou. Cada vez que ele fica doente. O sistema imunológico dele está sendo fortalecido. Por quê? Agora, por exemplo. Ele teve contato com esse vírus que ele contraiu. Certo? Foi a primeira virose que ele teve. Ela falou. Por isso que ele passou um pouco mais forte. Foram seis dias de febre. Ela falou. A próxima vez que ele tiver contato com esse mesmo vírus aí. O sistema imunológico dele já sabe como combater esse vírus. Por quê? Porque já reconhece no corpo. Sabe? Então ao invés de ter seis dias de febre. É capaz de ter um. No máximo dois dias de febre. Sabe? Vai amenizando. Ela falou assim. É normal. Não tem o que ser feito. A única coisa que pode ser feito. Claro. Alimentação saudável. Beber bastante água. Está sempre hidratado. Ter boa noite de sono. É o que pode ser feito. Sabe? Não tem como impedir que isso aconteça. Então. Ele tem que ir para a escola sim. As crianças passam por isso sim. É normal. E ele está fortalecendo o sistema imunológico dele. Pode ficar com o coração em paz. Para que Deus esteja sempre protegendo os nossos filhos. Que todos os anjos estejam sempre acampados ao redor das nossas crianças. Né? Protegendo. Oi gente. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Cheguei aqui com o meu cafezinho quentinho. Hoje eu quis levantar uma questão aqui. Falar sobre um labor. Dar um assunto, né? Porque eu venho reparando que muitas pessoas não tem conhecimento sobre isso. Não sabem diferenciar uma coisa da outra. Então por esse motivo que eu resolvi falar. Pelo simples motivo de tentar trazer um pouco de luz para a consciência das pessoas. Para que as pessoas possam expandir a consciência. Para que as pessoas possam enxergar as coisas, né? De uma maneira diferente. As pessoas não sabem diferenciar, né? Distinguir solidão e solitude. Que são coisas muito diferentes. A maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Acho que é tudo a mesma coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Gente, aqui nos meus vídeos. Eu vira e mexe recebo comentários desse tipo, né? De pessoas falando que eu sou muito sozinha. Que eu tenho um semblante triste. Ai, pessoas já falaram isso. Ah, você tem um semblante assim, tão tristezinha. Acho que é porque, né? Tá longe da família. Não tem família na Turquia. É sozinha. Vive sozinha. Não tem amigos. Tem gente que acha que eu não tenho amigos. Inclusive a Juju, né? Que é a minha perseguidora. Que ela mora, acho que... Não sei se é na Bélgica ou se é na Holanda. Eu sempre me confundo. Mas é por um desses lugares aí. Uma vez ela falou assim, Nossa, você parece um bicho do mato. Você não tem amigos. Diz ela que eu não tenho amigos, né gente? Você não tem amigo. Eu vivo sempre trancada em casa. Quando eu postei o vídeo, né? Falando que eu recebi a proposta de emprego. E que eu recusei. Algumas pessoas também falaram pra mim. Você tem que aceitar. Porque você vive num estado de isolamento. Você tem que aceitar. E tudo mais. E a gente... Vamos saber diferenciar uma coisa da outra? Gente, eu vivo num estado de solitude. Não de solidão. As pessoas acham que é solidão. Gente, a solidão... Ela envolve tristeza. Ela envolve dor. Ela envolve sofrimento. A solidão, gente, é um vazio. Que não consegue ser preenchido. Por nada. E nem por ninguém. Muitas vezes, uma pessoa que sente solidão, ela não necessariamente é uma pessoa sozinha. Uma pessoa que não tem amigo. Uma pessoa que não é casada. Sei lá. Muitas vezes, a pessoa sente solidão, mesmo estando rodeada de amigos e de outras pessoas, gente. Mas é um vazio que a pessoa carrega aqui dentro. É uma coisa que, sabe? Que parece que falta preencher alguma coisa. Um vazio aqui dentro. Que não é a presença de outras pessoas, amigos, que resolve esse sentimento de solidão. O que eu vivo, sim, é solitude. A solitude é quando você escolhe viver assim. É uma escolha sua e não traz sofrimento, não te traz dor, não te traz tristeza. Gente, se a gente não aprender a ser feliz com nós mesmos, com a nossa presença, a gente nunca vai conseguir ser feliz com outra pessoa, gente. A gente tem que ser feliz sozinho. Sabe, gente? Então, essa solitude, pra mim, não me traz dor, não me traz sofrimento, não me traz nada disso, gente. Eu até gosto. Eu amo estar sozinha. Porque quando eu estou sozinha, comigo mesma, que eu consigo botar meus pensamentos em ordem, sabe? Botar as ideias aqui. É que eu consigo ter o meu momento de reflexão. É que eu consigo, né? Desenvolver o meu autoconhecimento. É que eu estou sozinha, gente. Eu amo estar sozinha. Eu amo a solitude. Sabe? Algumas pessoas falam, tão tristezinha. Ai, coitadinha. É porque não tem família aí. Então, assim, é muito sozinha. Gente, eu tenho uma família aqui na Turquia, que não é a minha família de sangue. Não é a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, as minhas tias. Não é. Mas são pessoas que me receberam, que me acolheram do jeito que eu sou. São pessoas que não me enxergam como a brasileira, a estrangeira que veio aqui e casou com o Tolga. A esposa do Tolga. Não. São pessoas que me acolheram como filha. Meu sogro, minha sogra. É como filha. É como sobrinha. Como que a gente vai falar que isso não é família? Como que eu posso falar que eu não tenho família aqui? Ó, eu sou sozinha. Como eu sou sozinha. Ninguém está nem aí para mim. Não, gente. Eu tenho uma família que se preocupa comigo. Que me respeita. Que sabe? Que se preocupa. Que está sempre aqui. Todo mundo junto. Todo mundo unido. Sabe, gente? Isso não quer dizer que eu não sinto falta da minha família que está no Brasil. Sinto muita falta. Todos os dias. Sinto muita falta do meu país, que é o Brasil. Sinto falta todos os dias. Mas não é porque eu sinto falta da minha família, do meu país, que eu sou uma pessoa triste. Vivendo aqui. Eu vivo aqui por escolha própria. Ninguém me arrastou. O Tolga não me puxou pelos cabelos. Daniel, você vai morar aqui comigo na Turquia. Porque eu vim porque eu quis. Eu vivo nesse estado de solitude porque eu escolhi viver assim. E não tem nada a ver com solidão. Solidão é outra coisa. Solidão é outra coisa. Sabe? Solidão é outra coisa. Eu escolhi trabalhar de dentro de casa porque eu quis. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora. Me despertou uma coisa assim porque às vezes dá vontade sim de chutar o pau da barraca. Porque é muita responsabilidade pra uma pessoa só. Casa, filho, marido, comida, roupa pra lavar, trabalho, estudo, YouTube, mais um monte de coisa. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Quer saber? Eu vou trabalhar fora e vou largar tudo. Sabe? Mas eu escolhi viver assim. Será que eu estaria mais feliz? Trabalhando tendo um chefe me enchendo o saco. Trabalhando tendo que cumprir horários malucos. Trabalhando de fim de semana, de feriado. Não poder ter o meu tempo livre pra poder estudar, fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu amo. Será que eu estaria mais feliz? É pra parar pra pensar. Mesmo depois da pandemia, onde muitas pessoas trabalharam remotamente em home office. Ainda assim, muita gente não sabe o que é o trabalho remoto. Muita gente não sabe o que é home office. Muita gente acha que você tá em casa, né? A pessoa que trabalha de home office. E que você não tá trabalhando. Por quê? Você tá em casa, tá de pijama. Então assim, você não tá trabalhando. Qual que você tá trabalhando se você tá na sua casa? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Porque, gente, em pleno século XXI, as pessoas não saberem o que é trabalhar remoto, o que é um trabalho remoto, o que é um trabalho de home office. Gente, vamos se informar, né, gente? Vamos se informar. E eu... Quer levantar, filho? E eu vivo dessa forma, nessa minha solitude, né? Que é bem diferente de solidão, por escolha própria. Porque eu quis viver assim, porque eu gosto de viver assim, sabe? E eu não estaria mais feliz tendo que trabalhar fora. Porque oportunidade... Eu tive, né? Eu tenho. Então assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, gente? Vamos saber diferenciar. Solidão é uma coisa, solitude é outra coisa. E outra coisa, gente, eu tenho família aqui, eu tenho amigos aqui. Sim, pois é, minha gente, eu tenho amigos aqui. Eu vivo nessa minha solitude, trabalhando dentro de casa, cuidando aqui de Teoman, cuidando de Tolga, cuidando da minha casa, da minha família, que é o meu bem mais precioso, do meu lar. Mas eu tenho amigas aqui também. Além da minha família, eu também tenho amigas. Só que assim, gente, as minhas amigas também são casadas, então também tem casa pra cuidar, também tem marido, e também tem filhos. As nossas crianças são tudo aqui na mesma faixa etária do Teoman. Então, as crianças tudo em idade escolar, as crianças vão pra escola, né? Cada um, cada uma de nós, a gente tem as nossas vidas, a gente tem as nossas responsabilidades, e uma vida muito corrida. Então, a gente não vive na vida de solteira que dá pra gente ficar se encontrando todo dia, que dá pra ficar saindo pro rolê todo dia, mas a gente se encontra, a gente sai, a gente faz passeios, a gente combina as coisas, a gente passou por esse negócio de covid, então todo mundo ficou em isolamento, né? Não foi só eu que ficou em isolamento, todo mundo ficou em isolamento, né? Mas antes do covid, sabe, a gente, eu vou na casa das minhas amigas, convido minhas amigas pra vir aqui em casa, a gente faz alguma coisa, faz um almoço, faz a tarde do cachorro quente, são coisas que eu não trago pro YouTube, gente, é a minha vida, sabe? A gente combina, a gente sai, desculpa gente, tenho uma outra conversa aqui com a televisão, a gente ia pra praia, passava a tarde na praia, torrando lá com a bunda na areia, sabe? Oh, vamos sair, vamos tomar um chá, vamos dar um rolê no shopping, sabe? Eu tenho as minhas amigas, só que cada uma vivendo a sua vida, com a sua correria, cuidando das suas coisas, com as suas responsabilidades, sabe? Mas quando a gente tá afim de se encontrar, e agora com o verão chegando, se Deus quiser, a gente vai voltar a se encontrar, porque o Covid deu uma trégua por aqui, pra honra e glória do Senhor, a gente vai pra piscina, a gente vai aproveitar, a gente vai tomar sorvete, a gente vai pra praia, a gente vai pro shopping, a gente vai pro restaurante, a gente vai tomar um chá, a gente vai bater perna no centro da cidade, a gente vai sair, e não vai, são coisas que não vão vir pro canal, sabe, gente? Então, assim, vamos aprender a diferenciar solidão e solitude, sim, eu vivo em solitude, trabalhando em home office, cuidando da minha família, a memória do trabalho é fora o dia inteiro, eu fico mais dentro de casa, e isso não quer dizer que eu sou uma pessoa triste, e que eu vivo em solidão, tá, gente? A memória acabou, até depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho